e boa noite muitíssimo boa noite meus queridos como vocês estão estão bonzinhos e aí como é que tá gente muitíssimo boa noite sejam todos muito bem-vindos para mais uma live nessa quinta-feira muitíssimo boa noite victor galvão muitíssimo boa noite eric muito boa noite joalisson que já estão por aqui muitíssimos buenas noches muchachos buenas noches como estão tão bonzinho gente vocês tão bonzinho são saudáveis estão saudáveis que já terminou o semestre aí não sei como é que tá o semestre de vocês né cada universidade agora adotou uma momento para finalizar o semestre eu vi eu vi que tem gente vai terminar o semestre só em fevereiro achei bem americanizado assim bem americanizado sabe que as férias de natal assim daí o ano termina no meio do ano uma loucura né bem americanizados muitíssimo boa noite abutre tá benzão aí que bom ó pois é né eric pois é existe uma uma coisa muito positiva da faculdade que é quando tu finaliza e nunca mais volta existe esse ponto positivo não é mesmo a gente se liberta eu esqueci de pegar uma água tem que pegar uma água gente chuão vai conseguir uma água pra mim quadrimestre tem mais férias do que a lei tem poxa gente tristeza em galera importante é que a gente continua seguindo né o importante é que a gente tá ó se embora não é mesmo chat não é eu acho que é acho que vocês estão bem vocês estão saudáveis meu povo ai ai o que vocês acham que vai fazer hoje à noite hein o que vamos fazer hoje chat o que será feito essa noite o mesmo que fazemos todas as noites chat tentar confundir o mundo esse é nosso objetivo esse é nosso caminho é isso que queremos não quer dizer que tem menos conteúdo conteúdo que uma faculdade que eu faça por semestre como é que é não entendi não entendi eric não entendi me explique no chat muito obrigada meu amor coisa é hoje nosso bote tá funcionando disse que tinha vontade para mudar as cores gente eu sem querer deletei as nossas músicas aqui no computador ai que tristeza tá bom vai assim mesmo ah tá são menos aulas vocês estão se hidratando estão tomando água bonitinha espero que sim hein espero que sim quero que todo mundo dure até o natal pelo menos que a gente possa comemorar esse natal juntos né chat que a gente possa alcançar esse objetivo que contribuição foi essa eric que contribuição foi essa olha diferenciado não posso negar ai ai gente a gente começar os nossos trabalhos por aqui eu quero apresentar para vocês a mouser a mouser é a patrocinadora da nossa live do dia de hoje e a mouser é uma distribuidora global de componentes e semicondutores com o melhor e maior portfólio de fabricantes do seu website só com eles gente vocês vão conseguir encontrar a melhor pesquisa de componentes eletrônicos que vocês vão poder encontrar na face da terra do universo e de toda a internet porque é só lá que vocês vão conseguir encontrar part number data sheet saber se esse componente eletrônico está obsoleto ou não baixar o e-cad desses componentes eletrônicos para te posicionar esse componente eletrônico na tua placa de circuito impresso depois sem erro de acabar desenhando o pés desse componente errado ou de ficar com dor de cabeça de tentar procurar uma biblioteca além disso vai poder também fazer comparação de preço entre diversos fabricantes do componente eletrônico que tu precisa e até encontrar quem é o fabricante do componente eletrônico que às vezes tu estava lá utilizando mas já estava precisando dessa informação aí para continuar o teu projeto então gente toda vez que vocês forem fazer um projeto um novo projeto de placa de circuito impresso ou de um projeto relacionado a eletrônica vocês vão clicar neste link aqui que eu estou passando para vocês clicando nesse link vocês vão diretamente para o site da Mouser vocês vão fazer a pesquisa lá e encontrar todas as informações que vocês precisam para tirar os projetos de vocês do papel beleza? a Mouser também conta com uma diversidade muito grande de ferramentas que vocês podem utilizar e que vai auxiliar no desenvolvimento do teu projeto e quando tu for fazer a compra dos teus componentes eletrônicos vai ser muito mais fácil fazer tudo lá dentro da Mouser porque lá tu vai unificar o teu projeto num carrinho de compra só porque tu com certeza vai encontrar todos os componentes que tu precisa e se tem algum componente eletrônico ficando obsoleto algum componente eletrônico que tu não encontra mais no mercado com toda certeza tu vai conseguir encontrar um similar lá dentro da Mouser que vai te tirar desse sufoco e sem brincadeira já me salvou já me salvou com os eletroblocks meu povo ai ai então ó segue a dica aqui segue a dica clica no link e vai ser feliz o que que vamos fazer no dia de hoje? vocês já sabem o que vamos fazer no dia de hoje ai deixa eu mudar esse fundo primeiro vou mudar pra ninguém coloca laranja mudar pra laranja o vermelho eu não gosto muito da corzinha vermelha não acho que é tão legal gente o que vamos fazer no dia de hoje tá? qual é o tema da nossa live de hoje? o que que vamos fazer? nós estamos trabalhando em um projeto de porta de gatos inteligente porque é um projeto muito importante pra que minha mãe tenha uma portinha de gatos que abra de acordo com o gato que está presente nessa porta porque a gente tem um problema lá na casa da minha mãe que os gatos da rua estão entrando dentro de casa e fazendo xixi nas cortinas então a ideia é que só os gatos da casa possam entrar e sair dessa porta meu Deus uma freada muito louca patrocínio da loja de moto mais uma vez novamente então estamos desenvolvendo esse projeto e precisamos deixar ele pronto minha mãe já está exigindo bastante que ele fique pronto estamos aqui tentando e tentando e tentando e ainda não chegamos lá né chat mas hoje acho que a gente vai chegar em caminhos muito bons porque eu adquiri aqui o componente eletrônico que estava faltando pra gente fazer a conversão do sinal né de 5 volts pra 3 volts que era o probleminha que a gente estava encarando aí na nossa última nosso último encontro né que a gente acabou conseguindo fazer com que o leitor de cartão conseguisse ler as tags né que isso daqui vai ficar na coleira do gato então a gente conseguiu fazer o cartão ler as tags mas ele não ficava ligado por muito tempo porque estava justamente faltando esse conversor de sinal ali sim é muito importante para a dona Julia Lé Julias Mom tenha paz e sossego é verdade minha mãe precisa ter paz e sossego porque os gatos estão acordando dela muito cedo para abrir a porta tá meio caótico lá o negócio por isso que que ela está com tanta pressa então gente a ideia é o seguinte eu vou colocar isso daqui aqui e a gente vai verificar como que a gente vai fazer essa ligação tá vendo a imagem ok esse daqui é o componente que a gente tem então vamos verificar aqui porque realmente está está bem pequenininho ali o negócio GND e acredito que isso aqui é o high level então botão de 5 volts aqui RX TX é bidirecional acho que a gente bota nos bidirecionais aqui a gente tem duas portinhas para alimentar mesmo então eu vou botar uma aqui e uma aqui e esse aqui vai sair o sinal em 3 volts eu acredito não tenho certeza mas acredito que é o seguinte alimenta aqui com 5 volts bota as portinhas aqui nos T0s e coloca depois no no leitor nos T1s aqui ou TIs acho que podemos fazer esse teste apagando a caixa de areia deu certo? não deu tudo errado mas deu certo no final porque eu acabei não utilizando a parte de eletrônica na caixinha de areia e só usei a parte física que eu fiz ali fazendo os furinhos debaixo da caixa de areia então no final resolvi o meu problema sem eu precisar de nada relacionado a eletrônica tenho usado até hoje então ficou assim tipo tem uma caixinha de areia em cima e ela é toda perfurada eu furei com ferro de solda velho fiz vários furinhos nessa caixinha e botei uma caixa embaixo dela tipo uma caixa menor mas que tipo assim era uma caixa do mesmo tamanho ela ficou uma em cima da outra só que a ela era menos alta debaixo então ela meio que encaixa dentro dessa caixa menor e quando ele utiliza a caixinha de areia a maior parte dos líquidos vai pra baixo e depois eu só troco embaixo também evita bastante do do cheiro ficar sabe porque quando vai acumulando o xixizinho ali dentro da caixinha de areia vai ficando muito fedorento e aí assim não passa direto pra baixo e meio que segura bastante ali os odores então meio que tá funcionando entendeu ai ai gente que sorica tá hoje tá estamos aqui eu vou colocar aqui então deixa eu ver aqui high level é aqui em cima tá pronto tirar esses resitores aqui que não vão ser mais necessários aí aí leva eu vou botar aqui nos 5V posso gambiar né gente quase dá certo né aqui nos 5V agora o GND aqui aqui vamos conectar os 2 low levels low levels aqui selica aqui e aqui também e o M.O.S.I. aqui agora eu vou pegar onde vai cada coisa né esse daqui é o M.O.S.I. que a gente vai botar no nosso Arduino e esse outro daqui do lado ele é o CLK daí eu vou pegar lá na nossa programação onde vai cada coisa vamos ver aqui no nosso código espero que funcione em chat espero que funcione em chat aqui aqui no Pino 13 e o Pino 13 aqui e o outro é o M.O.S.I. que é no Pino 11 e o M.O.S.I. que é o M.O.S.I. que é no Pino 11 Não, não. E aí, gato, tudo bom? Ok, chat, ok, ok. Acho que é isso aí. Vamos testar. Espero que funcione. Vamos lá. Colocando aqui no computador. Tudo bom. Tudo de boas. Então, por aqui, gato, já que tu é novo por aqui, deixa eu te apresentar o rolê aqui, né? Prazer, meu nome é Júlia, sou engenheiro de computação e projetista de hardware. Aqui na Twitch a gente constrói projetos em conjunto, ao vivo. Normalmente projetos que a gente nunca fez antes. Normalmente projetos que a gente não sabe como que a gente vai fazer acontecer. Mas que a gente se mete em tentar fazer acontecer. Ah, você já conhece o YouTube? Você já me conhece, amigo. Então, hoje é meio dia de te conhecer. Me conte mais sobre você. Você gosta da área da tecnologia? Você estuda isso? Você tem interesse em estudar isso? Você é de outra área, mas acha bonito? Conta pra nós. Ah, e tu pode mudar as cores do cenário, tá? Exclamação cores pra escolher uma cor aí. Ai, ai. E a gente vai fazendo as coisinhas tudo aqui em conjunto. Ó. Vocês estão vendo? Não, agora vocês vão ver. Não tá identificando, tô vendo o chat. Eu não sei porquê. Pino 13 mesmo, vamos ver se tá certinho. Pino 13 é o... Clock. E o Mossi é o pino 11. E aqui é isso mesmo. A gente pode testar diferente também, né? Vou testar aqui pra cá. Vamos ver. Aí, escolhi a cor, hein? Falhou. Vamos tentar de novo. Falhou. Falhou. Então, eu vou passar isso, então, pro lado. Ah, e esse pino quebrou? Não, eu vi. Vai entrar nos NFTS? NFTS. O que que é? FTS. O que que é NFT? É os negocinho de moeda virtual aí, mas S? Esse, esse, esse aí. Esse, esse, é, tipo, no plural. Ah, tá, é no plural. Por que, Victor? Qual pirâmide tu me recomenda? O que é o item que tá popular desse aí, galera? Tô sabendo que tá popular. Tá popular. Falhou. É, o negócio é pegar a pirâmide quando tá no começo. Mas, assim, gente, se vocês não sabem no que apostar, apostem na moeda virtual mais valorizada do mercado. Os arrobinhas! Assista as lives, farm seus arrobinhas e troque por interações exclusivas. Aqui no Jilalabs. Ai, ai. Tá me recomendando essas pirâmides e tudo aí, é, Victor? Eita. Tudo isso aí? Tudo isso? Não, gente. Tô de boa. Ai, ai. Por que? Vocês tão andando, vocês vão fazer essas coisas, né? Então, recomendem aí. Passem, divulguem a experiência de vocês sobre isso. Mas, eu não acredito, Victor? E nem pra dar sub de presente pra galera? Nem pra me pagar uma pizza? Poxa. É assim, Victor. Acostume-se. Ganhar dinheiro, traz gente interesseira. E eu sou interesseira, quero uma pizza. Não, se eu entrar, tu paga, não. Então, eu não quero. Poxa. Tá vendo, Eduardo? Os caras é assim, os caras, quando eles ficam... Quando eles crescem na vida aí, eles esquecem do entretenimento dos streamers aqui. Brincadeira. Gente, eu não sei porque que não tá funcionando. Eu tô até ficando preocupada porque que não tá funcionando. Qual foi o projeto que tu mais curtiu fazer e ver pronto? Eletroblox. Porque eletroblox é um projeto que tá se tornando um produto comercial. E é muito mais legal quando a gente faz alguma coisa e depois a gente pode ganhar dinheiro com esse negócio. É muito bacana. Então, nós estamos bem próximos de conseguir tirar algum tipo de lucro dos eletroblox, né? De a gente começar, por exemplo, a ter salário com os eletroblox, sabe? Que é uma coisa que a gente quer muito conseguir construir pra esse próximo ano. Então, a gente vê esse projeto evoluindo, se tornando um produto, tendo... Tipo assim, ficando cada vez mais robusto é muito bacana. Ok. Isso é algo que, até o momento, nenhum outro projeto tinha me proporcionado. Você descobriu que conta. Júlia, alguma ideia do que automatizar relacionado ao Natal? Tudo. Tudo. De preferência, um Papai Noel que chute uns doces na cabeça das crianças. O que que tu acha? Hum? Eu fiz isso no ano retrasado. Mas não deu muito certo. Mas foi legal. Mas é uma ideia. Eu acho que, assim, eu construí um bom protótipo, sabe? Há dois anos atrás. Quando a gente retomar essa ideia, eu acho que a gente... Ela tem um potencial, entendeu? Ela tem um potencial muito bom. Ficou legal. Ele funcionou, mas... Mas tem muito o que melhorar. Um projeto de potencial. O que que tu achou? Mas, ah, tem umas coisas com LED, né? Fazer uns LED bem doido. Piscar, assim. Fazer uma coisa bem... Maravilhosa. Bem psicodélica, assim. Acho que é legal. Vamos lá. Hard Reset. Primeira live. Acho top a tua iniciativa. Massa demais. Acompanho o canal há um tempo. Sempre achei massa. Então seja muito bem-vindo, Renato. Muito bem-vindo mesmo. Qualquer dúvida, curiosidade, a gente tá aí pra conversar. A live é com esse objetivo mesmo, entendeu? Que a gente possa conversar. Que não fique só vocês me assistindo, mas que eu possa... Conhecer vocês também. Miranha no Natal também? Gente, vocês estão... Vocês vão assistir o filme do Miranha? Meu tio esse ano quer vir de Miranha. Ah tá, entendi. Meu tio esse ano quer vir de Miranha no Natal. A intenção dele é quebrar expectativas. Com certeza ele vai quebrar algumas expectativas, mas o mais perigoso serão as expectativas para o ano que vem. Porque se esse ano ele vai quebrar as expectativas, as expectativas do ano que vem... Assim, vai estar num hype tão enorme que... Ele que toma cuidado. Muitíssimo. Obrigada, Renato, pelo seu Prime. Chegou aqui, já escorregou o Prime. Seu Prime, Renato. Ele é muito especial. Porque o Prime tem um Prime, uma vez no mês. E tantos canais maravilhosos que com certeza tu assiste e tu decidiu apoiar este canal esse mês. Então eu te agradeço de coração por este Prime, porque ele é muito especial. Seu Prime ajuda esse canal a crescer cada vez mais. No caso, o Gasto aí tá gastando a todas as exclamações, tá? Realmente explorando tudo. Qualquer dúvida, Gasto. Só mandar aqui pra gente, hein? Só mandar pra gente e a gente conversa, tá? Que bonitinho. Gente, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu não sei porque não tá funcionando. Eu acho que eu tenho que botar 3 volts e GND embaixo. É. Nossa, mas também eu queria fazer um negócio que eu acho que nem sei se ia funcionar. Eu tava fazendo tudo errado. Ih, chat. Eu fiz errado, chat. Chat, eu fiz errado. Aqui, ó. Faltou dizer o que era low level aqui, né? Pô, Pombu, muito obrigada. Ai, ai, ai. Como assim é um projeto da Júlia? Não tá funcionando? O quê? Nem existe esse tipo de coisa. Nem existe essa possibilidade por aqui. Gente, eu acho que é isso. Tinha faltado 3 volts aqui no negócio. E a gambiarra tá como? Fiz um vídeo projetando placas PCB pra gente enviar pra manufatura. Já fiz vídeo, já fiz vários vídeos ali com diversos focos diferentes. Tem um conteúdo já que eu produzi sobre isso. Sim. No YouTube. Pega lá. Mas se assim, se tu tem uma dúvida mais específica, Renato, também tu pode mandar por aqui. A gente faz ao vídeo, faz aqui e faz agora. Tem algum projeto que tá desenvolvendo? Não, não, não. O mais por entretenimento. Ela finge não conseguir. Como assim ela finge não conseguir? Queria eu, entendeu? Queria eu acreditar no meu potencial nesse ponto. A ponto de fingir que eu tô errando só pelo entretenimento. Queria eu, hein? Queria eu já saber os negócios. Mas agora eu acho que vai funcionar, chat. Eu tinha esquecido de alimentar o negócio aqui. E... Não quero não. E vamos testar de novo. Vamos lá. Eu vou funcionar. Falhou. Por que falhou? Testando de novo. Opa. Hard reset. E nada acontece, né? Feijoada, né? Péssimo, péssimo, péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Ai, gente, que coisa chata Falhando aqui, nada a ver Fazendo O que será que está acontecendo? O que será que não está funcionando? Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma sugestão aí? Vamos ver Ó, esse aqui O problema é que o meu level shifter aqui, ele tem bem menos pinos, mas o pessoal disse que eu não precisava de todos Eu não sei se eu preciso de todos ou não Vamos ver Eu já cravo Spoiler, né? Nossa, voltou? Eu mostrei o circuito, né? No último vídeo Mostrei pra vocês Agora o NSS O MOSI O RESET Se ele está O BZ não Então se todos esses aqui precisam ter O problema é que a gente só está com duas portas de saída ali Não está com muitas assim, não Nem todos são bidirecionais também O meu Ó, o meu tem esse aqui, ó Tá vendo? Ele tem esses dois que são bidirecionais E esses aqui que só são direcionais Eu acho que eu posso fazer uma jogadinha aqui pra E aí, Aniquilé, tudo bom? Acho que eu posso fazer uma jogadinha pra usar esses aqui E esses aqui a gente tem quatro portas Será que a gente precisava? Um, dois, três, quatro Talvez esse mesmo Deixa eu ver NSS, MOSI Não NSS MOSI SLK E BZ BZ Nem precisa Um Ah, é o RESET Aqui, ó Acho que não vai dar certo Ó Observem as ligações, ó Seria um branco escuro? Observe, Lucas Qual é a sua conclusão? Experimente uma cor e depois experimente o branco escuro Aí tu Tira uma conclusão aí Com base nos seus experimentos Faz essa experimentação aí pra gente Vai lá Azul E agora manda um branco escuro E tire suas conclusões Quero ver Boa E aí Conseguiu sentir? É É isso É o que é pra ser mesmo Esse cara tá assim Me imitou Faz sentido, eu acho É o que é Deixa eu fazer as ligações todas de novo aqui Não vai ter jeito, não Quando eu tava dando esse problema antes Quando a gente fez a ligação Meio que As coisas melhoraram Então Vou fazer aqui, ó Vou fazer de novo, né Roda Tantos fios Tanta história Ai, ai Boa E aí, ponto Tudo bom O que que Meu Deus, o que Boa noite, Mário Vamos lá 3.3 Deu pena Nossa Chegou atrasando Chegou a tempo, viu, Mário Chegou a tempo Deu Onde Chegou Onde Chegou Onde Onde Eu esqueci de me dar um pouquinho, cara. Não! Não! Nossa, foi quase, cara. Preciso dar uma pra um pouquinho. Mês passado, eu chego na escola onde eu estudo uns kits de robótica por causa de um projeto do governo do Paraná. Pela primeira vez, toquei numa protoboard. Nossa, jogo! Muito bom! Não pode trazer pra casa? Isso é triste, né? Mas fico feliz. Os professores já falaram assim o que vocês vão fazer? Tem ideia assim do tipo de projeto de coisa que vocês vão poder fazer? Muito bacana, hein? Vou aqui. Deixa eu me dar. 3.3.5 volts e higiene. Pronto. Tudo devidamente energizado. Agora começam os pinos. aí é isso aí. Vou ver que eu saí a partir e ele tá carregando. Esse aí... O SLK... O SLK... Eu nunca vi esse carro, cara. Eu nunca vi ninguém com esse carro. Aqui. E o SLK, ele vai no pílulo número 13. 8, 9, 3, 1, 1... É o som espacial? 1, 2, 3... Ok. E aí, Kim, tudo bom? Seja muito bem-vindo. E aí, como é que você tá? Me conte porque por aqui já poder trocar umas ideias. Aqui vai ser mais legal. Aqui vai ser bacana. Não sei bem falar, mas tem bastante componente pra gente brincar. Nossa! Muito bom, hein? Muito bacana mesmo. Nossa, tomara que dê pra fazer uns projetos bem legais, né? Falando nisso, eu esqueci de postar que ia ter live no YouTube. Deixa eu fazer isso agora. Como assim, chat? Como assim? Pronto. Vocês assistiram o vídeo de hoje, gente? Ah, chegou no canal. Que bacana. Que bacana. Que a gente tá fazendo esse projetinho em quadrinho também, né? Estamos fazendo esse projetinho aqui. Na segunda semana... Já mandamos aquele LED Blink. Boa, boa! Tu acha que vai ser um robô segue linha? Eu acho que vai ser uma horta inteligente. Aposto. É um dos projetos clássicos, né? Quais projetos clássicos do Arduino vocês já construíram? Bonito, né, Natan? Eu gosto também bastante do meu tecladinho. É um N Pro 2. E ele brilha. E o chat vive jogando... Como é que é? Praga nele dizendo que o teclado... Que eu escolhi o teclado... Porque assim, eu gosto de coisa branca, né? De comprar as coisas branca. O chat já falou um monte que vai ficar tudo preto. Vai ficar tudo encardido esse branco aqui. O chat joga praga nas coisas. Vai ser um braço robótico? Tu já fez ou tu acho que vai ser também? Já viu Arkeny, eu vi... Ai, tava... Ô, bonzão, hein? Aff, chat, vocês me falaram pra ver. Ai, bonzão. Deu vontade de voltar a jogar LOL. Não vou cometer esse... Se o traje na minha vida. Talvez eu faça isso, mas... Não vai ser hoje. Nenhum grande vai ter que passar por coisas bem básicas. Porque praticamente todo mundo nunca nem viu um Arduino na frente. É verdade. Já fiz com o servo motor. Chamo ele de Geraldinho. Geraldinho, um copo de água, por favor. Daí o Geraldinho vai lá. Entrega. Geraldinho, pega a bolinha. É mais ou menos assim, Kim. E vocês, assistiram Arkeny? Achei que era você. Gostaram? Eu tô... Eu gostei muito. Eu queria que não tivesse acabado. Ah, que bacana, que bacana. Então, tipo assim, é bacana porque tá podendo participar bastante da aula, né? Posso criar o tipo de aula. Tu fica ansioso pra chegar logo a hora. Ó. SLK no pino 13. M-I-S-O. No pino 12. Vale assistir Arcane mesmo caso tu nunca tenha visto nada sobre LoL. Mesmo que tu não jogue. Mesmo que tu nem saiba que é um jogo. Acho que é... Independente do jogo acontecer ou não. Ou existir ou não. A história, ela é muito legal. Assim, uma animação incrível. Preciso ter noção. Até minha sogra assistiu Arcane. E ela não faz ideia do que seja LoL. Ela adorou. Assistiu tudo de uma vez só. É, começou no final do ano, né? Ah, vai ter que ter segunda temporada, Nathan. Porque não tem possibilidade de não ter. Porque muita coisa fica em aberto, né? Vamos lá. Vamos lá. SS. NSS. Foi eu. Eu recomendo que vocês assistirem. Que é muito bacana mesmo. Tentei tirar ela do nosso novo. High level, LoL. Pino 10. 8. 9. 10. Então, muito bacana mesmo. BZ. Pino 9. Eu, felizmente, de nada no momento, né, King? Já tô formada. Grória. Grória. Melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Era eu ter me formado. Não precisava mais fazer faculdade. Fiz engenharia de computação. Voltou a nossa musiquinha aí, né? Tava faltando. BZ. Pino 9. Próximo. Reset. Tem o cara parado, hein? Hum, o cara tirou. Reset. Pino 7. Lá no Notícias do Mundo Tech, mandei um artigo do governo falando sobre... O que essa plaquinha azul faz? Essa plaquinha aqui, ela é uma placa de prototipação para microcontroladores. Esse nome é muito bonito, né? Muito rebuscado, mas o que acontece é o seguinte. Eu posso gravar uma programação aqui nessa plaquinha, para que ela possa botar ou retirar a energia dessas portinhas pretas aqui onde estão saindo os fios, ou receber alguma informação que vem de algum sensor que tá em alguma outra plaquinha. No caso, eu tenho aqui esse leitor de cartões RFID, que são essas tagzinhas, sabe? Por exemplo, tu pode ser que tu já viu para entrar em alguma porta, cartões e tagzinhas desse estilo aqui. Esse daqui é um leitor dessas tags, tá? E eu tô me comunicando com essa plaquinha aqui, porque por meio de programação eu quero fazer a leitura dessas tags. Então é isso que eu tô fazendo. Tô fazendo a ligação eletrônica agora, para ver se esse negócio vai dar certo. A gente já fez funcionar uma vez, mas daí faltou uma coisa e depois... depois para de funcionar. Na verdade, manda um leigo no cerrado. Tu é leigo no cerrado, mas não se preocupa. Por aqui, vai mandando aí qualquer pergunta que tu tiver aí, a gente vai responder. E daí tu vai aprendendo aos pouquinhos. Vai quase por osmose, entendeu? Tu vê um negocinho aqui acontecendo. Vai dar tudo certo. M-O-M-I-S-O. Foi para onde? Faltou M-O-S-I, que tá do lado. M-O-S-I. Aqui. Aqui. Penúcia. Tomei novos desses jumpers Uso agora que eles são Fiozinhos rígidos Ah, é bem melhor, né Anikyla? Eu já li MOS em algum lugar Ah, muitos sensores utilizam Eu não sei se isso tinha que significar sigla Eu sei que o Tails já mandou aqui pra gente uma vez Mas deve ser Mas deve ter um banco de dados bem rebuscado Para ter milhares de cadastros Não, Nathan, não Menino, menino Te contar Não precisa não Depende Porque assim, ó Ó O Funciona da seguinte forma Ó o Tails Então a gente tava falando de ti, Tails Funciona da seguinte forma As tags RFID Depende do contexto onde tu tá Tu não precisa ter um banco de dados muito louco Carregando Gravado em algum lugar, entendeu? Quando tu vai construindo a tecnologia O negócio vai Tu vai vendo que o negócio vai ficando bem mais leve, né? Então primeiro assim Primeiro conceito Cada uma dessas tagzinhas aqui Tem um código único que identifica ela Tu consegue ler esse código único aqui Quando eu aproximo o do sensor Dependendo da programação Se tu, por exemplo, vai fazer uma coisa bem caseira mesmo Como no caso que eu tô fazendo aqui Ou tu vai fazer uma tranca pro teu quarto Uma tranca pra tua casa Tu só vai precisar registrar as tags que tu leu ali Então vamos supor que vai ser umas Cinco tags no máximo Cinco, seis Oito tags Então fica bem fácil de fazer isso De gravar elas direto ali na programação A partir do momento que tu leu Uma vez elas, tu pegou esse código E tu bota ele Direto ali dentro da programação registrada Agora em casos, por exemplo Onde tu tem uma empresa Que vai gerenciar diversos funcionários Muitas vezes tu consegue construir Uma coisa que a gente fala Tipo como se fosse uma API Que vai procurar essa tag dessa pessoa Vai procurar esse cadastro dessa pessoa Dentro de um banco de dados ali da empresa Que já fica naquele cadastro Aquela planilha bonita de cadastro De todos os funcionários de todo mundo Pra bater o ponto Bater o cartão de todo mundo Vai só construir uma comunicação Entre essas duas coisas Mas pra cada caso Vai, tipo assim A dificuldade de construir a tecnologia Ela é proporcional A complexidade E o tamanho Dessa situação Então É bem mais fácil Tu construir a tranca do teu quarto Ser inteligente E tu acionar A tranca Só pra quem tem a chave Só pra quem tem o cartão Pra pessoa entrar no teu quarto Do que, por exemplo Fazer a gestão de uma grande empresa Entendeu? Então Cada contexto é um contexto Mas mesmo assim Vamos supor Quando tu tá fazendo lá O contexto de uma grande empresa Tu vai trabalhar dentro de uma equipe No final A pessoa que vai ficar responsável Por essa parte do Arduino Por ler as tags Ainda assim Ela tá fazendo uma coisa muito similar Do que é fazer uma tranca pro quarto Só que a informação Onde tá gravada Não vai ser direto no código Vai ser numa API Que alguém tá te fornecendo Que foi outra pessoa que fez Com outras habilidades Outras competências E que trabalha mais com essa parte De banco de dados De gerenciamento das coisas Provavelmente foi a mesma pessoa Que fez ali O cadastro dos funcionários Da empresa Então acaba que várias equipes Várias habilidades Várias pessoas diferentes Vão se conversando Trequinhos Trequinhos Que é isso Que trequinhos são esses É verdade Teus Chega numa parte Onde tipo assim É A gente reaproveita muita coisa Então tu aprender A fazer uma tranca pro teu quarto Por exemplo Pode ser muito Muito poderoso Porque tu vai com certeza Utilizar muitos Desses conhecimentos Caso tu for fazer isso Num nível Maior depois Eu não sei porque Que as minhas musiquinhas Não tão ainda Tá Vamos ver aqui então Vamos Se tudo certinho M.O.S.I. Não Depois aqui M.O.S.I Cadê um isso Parece que faltou Ah, faltou mesmo M.I.S.O Diretamente no pino doce Porque S.L.K Ai, eu vou Gartilheiro Ai, que horas 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 Eu pensei Em fazer Uma tranca Automática Mas fiquei Com medo De acabar A luz E ficar Pro lado De fora Dá pra colocar Algum Transistor Ou sei E usar Bateria Quando a luz Acabar O que tu pode Fazer Kim Que normalmente É utilizado Em portas Portas Desse mesmo Sentido É que Quando ele Não identifica Energia O estado Natural De certa Porta É aberto E não Fechado Dentro Já resolve Todo esse Problema Então Caso Em algum Momento Falte Energia O que o Sistema Vai fazer É liberar As trancas Entendeu No caso Ele precisa De energia Para fechar E não Para abrir Mas tu consegue Colocar Talvez Alguma Pequena Fonte Que seja Utilizada Em algum Caso Extremo Peso Da protoboard O tamanho Da Arduino É Mas eu Acho Ela Levinha Nunca Parou Por Pensar Nisso O Arduino Parecia ser Maior Não Pois é Pode ser Gira Manivela E faz Tudo Funcionar 13 12 11 10 9 E 7 Vou ligar De novo O chat Ai gente Tô com uma dor De barriga Ontem Eu comi pizza Eu comi muita pizza E daí Eu não consegui Mais avaliar Se eu estou com fome Ou se eu não estou com fome Porque A minha digestão Tá lenta E daí Parece que eu tô com fome Mas eu não tô com fome Se eu tô com dor de barriga E daí eu fico comendo mais coisa E minha digestão Continua péssima Porque eu acho Que eu tô com fome Mas eu não tô com fome Só tô tentando Digerir as coisas Desde ontem Olha o texto Deu uma ideia boa Aí ó Acho que não funcionou O chat Ai ai Não funciona não Viu Ai gente Tristeza Ô Teio Dá uma ajuda aí Ó Tô ajudando a gente Daquele início lá Vou compartilhar aqui a tela Deixa eu ver aqui Aqui vocês estão vendo né Ó Ele não tá Não tá funcionando Eu comprei esse aqui ó Tá vendo Pra gente utilizar Já que eu iria precisar De apenas duas portas né Pro M-O-S-I E para o clock E daí eu coloquei o M-O-S-I Nessas portas aqui né Onde aqui É o que vai pro Arduino E aqui é o que vai pro sensor Aqui é o que vai pro Arduino E aqui é o que vai pro sensor Tá vendo Então clock E M-O-S-I E aqui Ele pede pra que eu coloque Bem mais coisas né Mas enfim Usei essa mesma ligação aqui Aí aqui High level 5 volts GND 3 volts GND Coloquei dessa forma aqui É Alimentado da maneira correta Assim Assim Tudo bem bonitinho E ele não tá funcionando É isso que tá triste sabe Essa placa aqui Ela converte um sinal Que a gente vai ler Em um sensor E vai Transformar Esse sinal Em 3.3 volts Porque o que a gente tá fazendo É o seguinte O módulozinho De leitura de cartão Que a gente tá usando Ele funciona com 3.3 volts Mas o nosso Arduino Funciona apenas com 5 Daí ele faz essa conversão Alimenta a placa E injeta um sinal Um sinal aonde A gente perdeu O cara tirou O cara Eu vou pegar o meu multímetro Pra ver se ela tá alimentada Correta né Pode ser que isso não esteja acontecendo De fato Só um momento Certeza que são os jumpers Tu tá com Com trauma né De jumper Já tava saindo a mão Não tinha nem que fazer Sim Dá muita margem pro problema mesmo Mas Seguimos por enquanto né Seguimos por enquanto Que é isso aí Vamos lá Olha o nosso goleiro Enquanto a bola entrar O cara fica lá atrás Realmente aqui É 3.8 volts É bem 3.3 né Chate Vamos combinar E 4.76 volts Vamos ver o módulo Olha o quanto que ele tá recebendo Olha o que o módulo Parece que ele não tá recebendo Nada Como assim Ela é ruim Acho que tem alguma coisa rolando aqui Calma aí Calma aí É mas arquitetura de computadores Meu amigo Não tem nada a ver com tudo que tu acha que é É outra coisa né Vai ver as unidades de loja de caritimente Vai mexer com FPGA Vai fazer outras paradas né Outras coisas Não é estudar em Arduino não Acho que o mais fácil de tu ver Isso daqui vai ser talvez Na disciplina de eletrônica Eletrônica aplicada Alguma coisa assim Mas ainda se tu der Muita sorte Porque isso aqui não se vê na faculdade não Difícil assim Às vezes o professor Mais pra frente Os professores eles pedem trabalhos Que tu pode desenvolver no Arduino Mas não vai ter nenhuma aula de Arduino Alguma coisa assim Tá separado ele funciona Vou botar pra lá de volta E vou medir de novo Calma aí Deixa eu ver separado aqui Ah Calma aí Eu acho que não precisa alimentar o low level né Porque eu tô medindo aqui agora O low level ele ainda tem energia E ele está em low Olha só Percebam que O meu low level aqui Ó Vou até tirar de tudo aqui Ele não está energizado tá E eu vou bater aqui E vamos ver quanto vai ter Não realmente Se ele não estiver energizado Ele não está energizado Mas tem uma coisa que eu tô achando estranho Parece que esse 3 volts daqui Ele energiza Vamos ver Não gente Tô pirando mesmo Não Tô assim ó Olha aqui ó 3.3 volts Eu não tô tirando o 3.3 volts do Arduino Ó Valeu de sensores aceito 3.3 Acabei de refazer Acabei de refazer Acabei de refazer tudo Gente como assim Parece que essa porta aqui já tem alguma coisa Nossa gente Essa porta aqui Ela tá fornecendo 3.3 volts Eu não preciso botar 3.3 volts nela não Calma aí Estranho Vamos testar assim ó Vou testar assim Testar desse jeito aqui No caso já tá tudo ligado Não falhou Não falhou Abutre Esse aqui eu tô vendo A alimentação das coisas Eu tirei aqui o pino Parece que agora funciona Deixa eu fazer o seguinte Vou tirar desse daqui Vou fazer assim ó E... Não... E... 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 Ai, que tristeza. Não funcionou, não. Sabe que é pior? Sem o negocinho, ele funciona. Parece que errado funcionava melhor, chat. Acho que eu vou ligar ele errado. A gente testa pra ver o que tá acontecendo. E daí, a partir do errado, que tá funcionando, a gente tenta corrigir. Acho que vai ser uma boa, hein? Sim, ele é de 3.3V. Que eu comprei e tava falando que era... Como funcionaria a porta? Esse daqui, no caso, a porta de gato, ela vai identificar qual que é o gato. O gato vai tá com uma tagzinha na coleira. Aí, quando ele passar na frente do sensor, se for o gato, ele vai liberar a porta pro gato passar. Essa é a ideia. É, pois é. O Sam me falou isso hoje também, tem os... Isso vai ser a salvação. Um negócio desse. Pode ser problema no jumper, né? Mas esses jumpers aqui são novinhos. E eu tenho... Que vão usar a porta, são 3 gatos. Deitei mais um que mora aqui no apartamento. Daí, eles não vão usar a porta nenhum, porque ele fica trancado dentro do apartamento. Ele não tem problema com nada. Não, 5 volts. 5 volts. 3.3. É que esse jumper aqui já tá estragado. Esse módulo aqui, ele alimenta em 5 volts, ele alimenta em 3.3. Tem que alimentar os dois. E até no esquemático dele ali, alimenta os dois, tu acredita? Tá confusão, né? Tem sim que ir. Todos os dias, menos quartas e sábados, mas de resto, todo dia. Todo dia. Menos quartas e sábados. A partir das 8 horas. Às vezes a gente se atrasa um pouco. Daí é interessante ter entre o nosso Discord, que eu aviso lá toda vez que a live começou. Ou deixa aí as notificações aí da Twitch. Sim. Sim, Natan. Os meus gatos vão ser muito tecnológicos. Meu Deus, tem que escrever isso. Aí já partiu pra outras paradas, né? Então, vamos lá... Ah, valeu, hein. Valeu. Tudo bom? Boa noite. Quem não viu, recomendo. Também recomendo, hein. Ficou show. Vamos lá. M, I, S, 1. M, I, S, 1. S, S, S. Prima vez. 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 Vamos lá Testando de novo, chat Agora tá funcionando danado Noxento Vocês querem ver? Ó Agora vou aproximar a tag Encontrou a tag Encontrou a tag Qual que é o nosso problema? Em algum momento ele vai parar de encontrar Quer ver? Ou não, né? Gente, talvez funcione assim perfeito Nem precisava do resto Eu acho que antes podia estar dando erro Por causa do... De alguma ligação errada mesmo Ah, é tema claro Ah, gente Vocês são críticos, hein? Mas prometo pra vocês Que o meu VS Code É tema escuro Essa tag Ela realmente assim Dá pra gente ir Era o caso do Jumper, eu acho O conversor só no clock Vamos ligar ele ali, então Deixar exatamente como ele tá Possível clonar Não sei Nunca tem, entendeu? Tá Vamos botar só no clock, então Botar nossa plaquinha aqui E... Tchau Deus mandou aí as informações Sobre os clones Aqui, vou levar Um, dois, dois, dois Achei de ideia Boa terça Vamos lá, apenas O cloro Apenas o cloque Funciona Estão vendo? Apenas o cloque Funciona bonito Vamos testar então agora com o MOSI Apenas o cloque Então, vamos lá. Vamos lá. Não. Aí não funcionou, só com o MOS também. Aí ele deu falha. Aí não foi. Opa! Funcionou. Não, não funcionou. Ele não tá fazendo a leitura. Ele funciona, mas não funciona. Não. O MOS... Gente, acho que eu vou só eliminar esse negócio aqui e vamos seguir em frente, sabe? Não vou nem botar no clock, não. Aí voltou. Eu gosto de ver o Corinthians perder, viu, cara. O Corinthians acabou um azar pro Ceará. O Corinthians empatou nos 40, eu se botei. E o Ceará fez um gol no 41. Tá perdido, dois a um, sabe? Tô preocupando agora esse negócio aqui, olha. Eu não gosto do Corinthians, né? Cara, o Corinthians tem um mês pra mim, não me dá, cara. Ah, o Vasco foi... O problema é que eu falei, foi o Riquetinho. Desistir, assim... Vamos lá. Desistir com a história, o Vasco pra mim é o primeiro... Não quer se aventurar no mundo da Arduino, não, King? Tá ali, né? Quer se aventurar nessa, não? Não apresenta perigo, não. É, gente. Mantemos assim. Mantemos apenas com essa tag. E tá funcionando. Ele tá a uma distância bem bacana. Vou mostrar pra vocês de quando que eles conseguem identificar a tag, ó. Ó, aqui ele já identifica. Olha só que distância legal. Acho que vai ser perfeito lá pro nosso... O que a gente precisa. Ó. Aqui já, ó. Então, ele tá sozinho agora. Até mais, Deus. Gente, é isso. O caso do sensor... Misterioso foi concluído. Eu não vou nem... Nossa, mas eu vou deixar esse circuito aqui, não vou nem mexer nesse negócio. Vou deixar exatamente assim. Pra gente guardar desse jeitinho aqui, pra que amanhã a gente possa continuar. Tá? Qual que é o nosso desafio no dia de amanhã? Fazer a parte do motor. Agora, vamos pegar esse código e vamos... Mixar as duas coisas. Sensor e motor. E a gente também precisa evoluir um pouquinho melhor na parte da estrutura mecânica ali do motor. Pra realmente ele conseguir levantar e fechar uma porta, tá bom? Vamos mandar uma raid pra onde que a gente vai hoje. Deixa eu ver aqui. Sempre tive interesse. Sempre tive interesse. Comprei um mega kit porque o Senna ia começar a usar. Comprei, chegou, veio a pandemia, acabou a aula. Aprendi por conta própria, usaram os sensores. Ah, que legal. Pelo menos tu continuou ali. Na verdade, a parte de tu desenvolver os projetos, ela é muito mais legal quando ela é assim, tipo, por conta mesmo, sabe? Uma coisa que tu quer fazer e tu vai atrás. Acho bem mais bacana. Então, continue estudando aí. E não esquece também de compartilhar com a gente, né? Teus projetos. Aqui a gente tem o grupo no Discord. O pessoal vive trocando informação dos projetos que tá desenvolvendo, tirando dúvidas e tudo mais. Qualquer coisa. Exclamação, Discord aí no chat, caso tu ainda não faça parte. Tá bem legal o nosso grupo do Discord, hein? Gente. Simbora lá pro Cadu. Então, se vocês gostaram do meu conteúdo por aqui, com toda certeza vocês vão gostar e curtir. Acompanhar o conteúdo do Cadu, que também faz muitos projetos com IoT. Faz projetos com programação, projetos com eletrônica, impressão 3D e corte a laser. Então, com toda certeza vocês vão gostar. É um conteúdo que vale a pena continuar aqui nessa raid. Vale a pena vocês acompanharem também. Beleza? Um beijo pra vocês. Um ótimo finalzinho de quinta. A gente se vê amanhã ou no sábado. Talvez eu tenha que trocar os nossos dias das lives de amanhã pra sábado, viu, povo? Porque talvez eu tenha um compromisso amanhã à noite. Mas a gente se fala, tá bom? Eu comunico com vocês com antecedência ali no Discord pra gente saber o que a gente vai fazer amanhã. Tá bom? Beijo a todos. Tchau, tchau. Muitíssimo. Boa noite. Bora raidar meu povo. E hashtag cestou, né? Fiquei sabendo que Black Friday aí amanhã. Vocês vão gastar os dinheiros de vocês. Gastem com consciência e com consequência. Beijo, povo. Tchau, tchau.